Hoje em dia existem muito mais produtos do que os consumidores possam consumir. Então, numa era onde a gente tem muito e-commerce, nem sempre a compra está ocorrendo por impulso. Quando alguém otimiza a campanha, ela é muito receptiva em relação a como está o mercado, a determinadas sazonalidades, a determinados momentos, a determinados dias da semana até faixa de horário. Tudo que você compartilha deixa rastros. Esses rastros digitais servem para você entender, para as empresas entenderem, não só o perfil do consumidor, mas o comportamento dele de consumo, de vida e etc. Legenda por Sônia Ruberti